Como é que é pessoal, daqui quem fala é o Dr. Master e estamos aqui para mais um episódio de Aventureiros Onde nós temos ali um diamante a piscar-nos o olho Olá diamante, qual é a hipótese de eu fazer bosta aqui? É grande, e porquê que eu vim minerar? Porque eu preciso de algumas coisas como diamante Para fazer um item que vocês disseram para eu usar o meu bastão O meu bastão precisa de um item novo que faz-se com, acho que é osso, diamante e não recordo mais o quê E também quero fazer uma pequena diamante para apanhar obsidian e... E pá, vamos ativar o Aerobrining que parece que ele não está a aparecer muito bem Quer fazer um totem novo do Aerobrining, por isso acho que tem que ir ao Nether, não é? Mas agora eu quero fazer uma coisa, eu já quero fazer isto Eu comecei que a hipótese de eu perder aqueles diamantes é demasiado alta Porque estamos a falar do Master, eu quero fazer assim... Calma, do que é que eu estou levando? Que mal que isso veio a ser esta? Ai... Bom... Deixamos só aquela lava ali para dar um bocadinho de luz Apanhar diamantes... E não massa, não vai ser com a picareta de... Ué? Ué? Isto é bué diamantes, meu! Olá! A minha vó está a falhar tanto, meu! Mas porquê há? Olha lá o tanto diamante que eu tenho agora de repente... 246 diamantes... Calma! Não, não! Eu tenho 8 diamantes! 8 diamantes serve para nós! Também fazemos aqui... Uma marota de uma crafting table... Está tudo preparado! Está tudo preparado! Comida não! Isto vai para aqui sim! Forma crafting de tables e o que é que nós vamos fazer? Não era suposto estar a passar os itens quando eu aponto? É que eu depois não saí... Olha! Boa master! Vamos só colocar isto logo outra vez aqui... Porque se ele dá a luz... Dá uma luz! Dá uma luz! Que é uma maravilha! Isto é o que? Já agora? Olá! Tu não me digas que és aquela coisa que eu estou a pensar! Não! Não és! Eu estou a passar o urânio pessoal! Para fazer uma explosão! Lembram-se do urânio! Acho que era na lenda de redstone, meu! Hummm! Bom! Vamos então fazer uma picareta de... Que fumo é este, meu? Vai dar bosta! Não vai! Vai dar bosta! Não vai! Vamos então fazer uma picareta de diamante! Ok! Primeiro que não tenho sticks! Não tenho sticks! Faço aqui uns sticks rápidos! Eu sei que já estamos a gastar aqui 3! Eu sei! Eu sei! Pessoal! Eu sei! Mas nós fizemos uma picareta de sante! Para apanhar aqui o nosso obsidian! E podíamos fazer então... Um portal para o Nether! E ir buscar itens! Que eu quero ativar um coiso! Ao pé da minha nova casa! Nova casa! Que vocês vão ver daqui a pouco! Não é? Não! Vão ver agora! Hummm! Tá bem! Eu vou ter aqui um trabalhinho! E agora vamos vos conhecer! A minha nova casa! Aqui! É cá em baixo! É cá em baixo! Ai Master! Não! Não! Pera! Falta uma coisa! Falta uma coisa que eu queria apanhar! Você estava a dizer! Ah Master! Muda de casa! Eu e eu que ias mudar de casa então! Mas há uma coisa que eu queria mostrar! E já estou com fome meu! Mas este mod é tão chato com fome meu! Mas ok! Agora com mais calma Master! Eu quero fazer uma... Oi? Oi? Eu quero fazer uma janela muito linda! Mas calma! Vamos agora descer aqui! Esta é a minha nova casa! Isto é o MTV Cribs de casas de bosta! Onde nós fazemos simplesmente um buraco no chão para viver! É uma coisa extremamente moderna! E que é futurista! É o futuro! O futuro é isto! O futuro é isto! Vamos cruzar isto aqui! E o portal! Faço cá dentro ou lá fora! Opa! Lá fora! Olha! Para quem quiser usar! Opa! 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 Ok! Eu parei! Eu parei! Eu parei! Hummm! Vidro! Vidro! Ok! Temos aqui um vidro já! Deixa-me fazer uma coisa! O vidro tem que ir para aqui! Vou trocar com isto! Preciso fazer uma cena! Que é! Eu tinha aqui já os pontos marcados! É aqui! Ok! Onde vou! Nada menos! Nada mais! Colocar! Isto é uma coisa lá fora qualquer! Que eu estou a achar estranho! Ok! Temos então uma janela! Estou a ouvir cá fora! Alguma coisa me diz! Cá! A bosta cá fora! A bosta cá fora! Não! Não! Não há bosta cá fora! Uuuuui! Não! Não há bosta cá fora! Ok! Vamos fazer o botelho! O botelho! Podem ficar aqui! Podem ficar aqui o botelho! Vamos colocar no chão! A nossa receita! Para fazer um portal maravilhoso! E não se já me enganei! Não é este blog para aqui! Não é este do bloguinho branco! E olha! É para aqui um! Vamos por aqui assim! Um! Vamos por aqui assim! Outro! E vamos colocar o obsidian aqui no zoom! Até o midro! Estás bem? Vamos colocar aqui um obsidian! Outro obsidian! Vamos colocar aqui outro! Aqui mais um! Aqui um! Aqui mais um! Aqui mais um! Vamos colocar... É mais um! É mais um! É mais um não é? É não é? Mais um não é? É isso senhora! Vamos colocar aqui assim! Vamos colocar aqui assim! Vamos colocar aqui assim! Mais um obsidian! Outro obsidian! Vamos colocar aqui assim! A maravilhosa! Pedra! Pedra! E vamos finalmente! Não master! Então já meteste uma ma... Não! Eu não acredito que me esqueci de um obsidian! Eu não acredito que me esqueci de um obsidian! Ok! Já tenho obsidian comigo! Fui mesmo reta a situação! Ixi! Eu ainda não fiz uma cama! É só para alertar as pessoas que... Que me possam estar quase a ofender! Eu ainda não fiz uma cama! E... Onde é que estava o meu portal? Casa... Está aqui! Está aqui! Está aqui o meu portal! Qual é que é a hipótese de eu ainda não ter feito sequer uma cama? Não é? Ai ai! Morri! Morri! Pois master! Vais morrer! Não é? Nem! Nem! E agora falta uma cena maravilhosa que se chama também... Uns skeiros! Temos que pegar uns skeiros também! Falta sempre uma coisa! A sério o esqueleto! A sério que tu me vais matar aqui? Não! Eu aqui não posso morrer! Eu aqui não posso morrer! Não! Não! Estou ao pé da minha casa! Não tenho cama! Eu aqui não posso morrer! What? Bamstorm! Ok! Boa! Temos que estar em cima! De cá! Espera! Espera! Olá! Não me posso matar debaixo da água? Ah! Posso ir senhora! Já foste! Já foste! Não! Não consigo me matar debaixo da água! Não! Ele vai me matar mesmo! Não vai! Não! Ele já foi! Já o matei! Calma! A sério que eu devo ter partido a minha casa? A sério que eu devo ter partido a minha casa? Uau! Anda cá! Mas... Mas... Já tinha posto ali um vidro meu? Bom! Não sei! Temos aqui então a... Gravilha! Temos alguma gravel! Vamos colocar lá aqui assim no chão! Vamos buscar a nossa... Eu tinha uma pá velha! Eu tinha uma pá velha! Devo estar aqui neste lado! Uma pá velha! Uma pá velha! Que ainda veio da outra casa! Tenho aqui uma pá velha! Sim senhora! E vamos lá ver se temos sorte! Se não temos! Não! Não! Masta! Não tem sorte! Pô! Já apanhámos! Já apanhámos! Nem sequer foi preciso! Mais nada! Já apanhámos o coisito! Agora vamos aqui a casa a fazer o nosso isqueiro! Ligar o portal! E eu devia... Eu devia fazer a cama! Não é? Eu estou a correr um risco desnecessário! Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Aqui! Eu já tinha 5! WTF! Será que eu não vi que já tinha 5? Oh Master! Cura-te rapaz! Cura-te rapaz! Calma! Eu quero pôr tudo ali assim! Quero pôr tudo em pratos limpos! Eu sei que o esquerdo foi para ali! Eu já vou buscar! Quero levar apenas 64 de empadrado! A picareta boa não vai! Vai a picareta de ferro! Apenas! Isto vai para ali! Vai a espada! Isto não vai! Não vai! Vai esta comida! E vai isto! Já vai obviamente o nosso isqueiro de Acti! Vamos lá ligarem então o portal! Eu quero fazer a cena do Aerobrine! Vamos até ver aqui uma coisa! Que é... Aerobrine! Aerobrine! É isto que eu quero fazer! Vou precisar de... Soul Sand! É Soul Sand! Já! Soul Sand! E ossos! Para fazer o nosso objetivo muito bonito! Que é... Fazer uma cabeça da Aerobrine! Eu vou também abrir um totem aqui! Porque porra! Eu quero que o senhor apareça! Eu quero... Mas espera aí! É tal cena! Não é? De... Se calhar tenho que apanhar aqui uma lãzinha! Fazer a casa! Que... Marcar spawn points! Eu acho que tenho mais... Olá! Senhor! Quanto é que tens de vida? Ah! Não é nada! Não é nada! Não é amigo! Olha! Olha! Olha o seu troll! Mas... Mas morrer não vais! Mas morrer não vais! Mas morrer não vai! A série que eu andava a vacuna do Obsidian e eles estavam aqui largá-la! Ei! Oh Escoleto! Não tenho agora tempo para ti meu! Desculpa lá! Anda cá! Ai meu Deus! Estão lá! Chapada no bucho! Ok! Já foste! Olha! Um arco e umas plexinhas! É bom para levar lá para o coiso! Não é? Comida! Comida! Mas é que nós estamos um bocado tramados que isto... Isto não dá para nada! Acho que vamos só esperar como é que está o Nether! Porque vê se está sol ou se está chuva! Boa Master! Aqui! Parte! Vira lá então mudar de... Ciclo! Estou... Estou dorido! Estou ao hurt! Porquê? O que é que temos aqui? Conquista! Ir ao Nether! Uish! Começamos bem! Que cenas são estas? Isto é que é? Isto é maciço? Oh amigo Guest! Calma! Antes de mais! Antes de mais! Antes de mais! Calma! Calma lá jovem! Chateados meu! Está tudo chateado! Ok! O portal está para ali! Oh! Não pode! Uma gusagem está para viver aqui meu! Não! Ui! Eu acho que vou viver para aqui meu! Tipo! A minha dúvida é! Será que conseguimos colocar aqui? Não! Aqui tem água! Tem água sim meu! Ai! Eu não fiz a cama sequer! Ai! Eiii! Dá para viver aqui meu! Isto é o que? Não! Isto mata! Uau! Eu vou ver o que é aquilo! É fumo meu! Mais uma vez é fumo! Há fumo em todo lado! Senhor! Mas eu vou... Eu tenho... Ui! 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 Há que explorar isto muito bem pessoal! Isto acho que vale a pena é ser explorado! Deixa-me ver aqui um bocadinho de frango! Ok! Ah tá! Isto vale muito a pena ser explorado meu! E há! Eu vou ter que vir aqui! Ali temos o portal! Ah! Nós íamos buscar Soul Sand! Não era? Uai! Vocês ouviram? Tipo uma cena de eletrocoção! Hummm! Lá em cima temos minério! Temos lava! Temos um rato qualquer aqui! Acho eu! Putz! Uai! Temos ali uma flor também! O que é a flor é esta? Isto dá alguma coisa de jeito para alguma coisa? Uai! Não! 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 Calma lá! Ui! Se calhar vou-me embora daqui não é? Eu não estou preparado para isto! Quero fazer mas é a cama! Se não vou parar aos skins coins! Meu! Temos que explorar isto bem! O próximo episódio cheira-me a exploração! Cheira-me a dar a exploradora! Mas é pessoal! É isso mesmo! Vamos então ficar por aqui! Este foi mais um episódio dos Aventureiros! Qualquer coisa queiram dizer! Força! Deem dicas! Deem opiniões! Porque nós podemos fazer isto juntos! Beijinhos e abraços! Gosto de favorito! Até à próxima! Próxima!